Oi, oi meus sobrinhos, tudo bom com vocês? E sério, de verdade que sim, aqui quem tá falando é a tia Shelly Bora pra mais um vídeo aqui no canal Eu separei esse vídeo bem bacana aí pra vocês Principalmente pra quem tem dúvida de como eu preenso os meus bolos, tá bom? E também na decoração Separei esse vídeo pra ser bem detalhista aí com vocês, tá bom? Se você já é novo no canal, não perca mais tempo e já se inscreve Ativa o sininho na categoria 12 e deixa seu like porque isso é muito importante, tá? E não esquece também de me acompanhar lá no meu Instagram que é Que por lá eu estou muito pertinho de vocês Agora bora começar a preençar esse bolo Então vamos lá meus sobrinhos, começar a preençar esse bolo Tô com a minha massa aí de 15 por 10, tá bom? Acabei de desenformar ela aí da forma E agora eu vou tá fatiando ela Então pra isso eu vou usar o meu cortador aí, tá bom? Que é próprio pra tá fatiando Se vocês não tiverem esse cortador, gente Eu falo de aconselho pra vocês Tenha porque assim, facilita demais E deixa nossas camadas É... por igual, sabe? Bem retinha, bem certinha E a gente não tem problema, tá bom? Mas se vocês não tiver Vocês podem estar usando faquinha de serra Linha também Meu Deus, quanto tempo que eu usei linha Antes de adquirir também esse cortador, tá bom? Então dá pra fazer É... só que a precisão Eu falo pra vocês que esse cortador deixa muito mais reto Fica muito mais seguro, tá bom? E aí logo logo vocês vão lá e conquista E olha só, gente Que massa maravilhosa Se vocês não é... Não tem, né? A receita dessa minha massa de pão de ló Eu vou tá deixando aí na descrição Para vocês depois ir lá assistir o vídeo Ter a receita e tudo mais E aí eu vou tá pegando o meu primeiro disco, tá bom? Com fundo, né? O primeiro disco eu já coloco aí na forma Peguei a minha caldinha de água Com um pouquinho da água do abacaxi Que eu cozinhei, tá bom? E aí eu faço uma misturinha aí E fica bem bacana E aí eu vim molhando, tá bom, gente? Eu sempre começo de um lado para o outro Porque aí dessa forma Eu tenho certeza que eu molhei o disco completamente, tá bom? E não encharco E não deixo partes sem molhar E agora com o meu recheio aí de coco Eu venho movimentando, né? Eu movimentei ele bastante dessa forma Porque ele tava na geladeira, tá? Então o que que acontece? Ele fica um pouco mais consistente, né? E aí eu vim movimentando Dividi esse recheio ali no olhômetro mesmo Em duas camadas Porque aqui na minha região, tá bom? Dessa forma que eu preenso os meus bolos Eu faço três camadas de disco de massa, né? Três discos de massa Para duas camadas de recheio Então eu vim, coloquei ali a quantidade do recheio Com a colher mesmo eu vim espalhando, tá? Porque esse meu recheio tava cremoso Se fosse, por exemplo, um recheio mais consistente Mais duro E aí seria legal também se eu tivesse ali Com uma manha de confeitar e tudo mais E aí eu vim com o meu abacaxi já cozido Espalhei ele ali na parte de cima E vim com a colher Dando essa meia aqui, essa prensadinha, tá? Porque o abacaxi Para o abacaxi, na verdade Ficar bem grudadinho ali no recheio E não ficar, tipo, na parte de cima solto, tá? E aí o que eu vou fazer, gente? Repetir o processo Peguei agora o disco do meio da massa, tá? Molhei de um lado para o outro Bem direitinho E coloquei agora o restante do recheio de coco Então esse bolo, né? Ficou de abacaxi com coco Porque o recheio já tinha aí o coco E depois eu coloquei o abacaxi, né? E aí eu repito o processo, gente Sem dificuldade nenhuma E aí o que eu falo para vocês Que já há muita gente que fala Tia Shelly, por que você preenche os seus bolos Sem estar usando aí o plástico no fundo da forma? Gente, aqui, na minha cozinha Eu me acostumei dessa forma E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês Que eu não tenho dificuldade Mas eu aconselho que Quem é acostumado a fazer com o saquinho no fundo da forma Continue sem problema nenhum Se um dia ou outro você quiser testar Teste aí, né? Não com o bolo do cliente Um bolo que seja para você Para a sua família E aí tudo mais E aí você testa Se você gostar Vem para o time de que Daquelas que unta a forma, né? Sem estar usando o plástico no fundo Se não gostar Continue assim E a gente que faz as nossas regras Na nossa cozinha, né gente? E aí o que eu fiz agora? Coloquei o último disco de massa Vim molhando devagarzinho ali Porque essa parte aí Ela fica um pouquinho mais Ressecada Mais durinha Então tem que ter um pouquinho Mais de atenção, tá bom? Fiz essa forma aí Que eu mostrei para vocês Agora eu vou estar colocando Um plástico filme Vedando a forma tudo direitinho Aí como vocês estão vendo Para estar colocando na geladeira, tá? Qual é o certo, gente? O tempo certo De estar colocando o seu bolo Para gelar Para descansar Mínimo aí, gente Entre 6 e 8 horas Tá bom? 6 horas já está de bom tamanho Mas eu sempre faço dessa forma, gente Pego o pedido num dia E deixo passar o bolo De um dia para o outro Para depois eu vir na decoração Tá bom? Sem segredo nenhum Outro dia, gente O meu bolo já descansado Já tudo certinho Eu vou estar agora Desinformando e mostrando para vocês Então eu tiro o plástico filme, tá bom? Eu gosto muito dessa película Que fica no último disco De massa, tá bom? Porque ela faz uma colinha, tá? Depois vocês vão ver ao decorrer Que eu vou explicar com mais detalhes E aí eu venho, gente Na hora de desenformar o meu bolo Eu pego uma faca, tá bom? Com a costa da faca Porque essa faca aí Ela tem serra, né? Então eu venho com as costas da faca Tá bom? Venho passando na forma Não no bolo Porque senão eu vou estar Machucando a minha massa O recheio e tudo mais Então eu venho passando na forma Bem direitinho E aí desenforma, gente Tá vendo? Para mim não tem segredo, tá? Mas o que aconteceu aí nesse bolo? A última camada de massa Ela ficou um pouquinho mais fina E o recheio também Não tanto, né? Mas a massa ficou mais fina E eu comecei a ver Que o meu bolo não ia ficar Totalmente seguro Então o que eu fiz? Voltei, né? Virei o bolo de ponta cabeça, né? Dessa forma aí Que vocês estão vendo Porque aí sim Eu ia ter o meu bolo bem seguro É o que eu sempre falo Para todas as confeiteiras iniciantes E para todo mundo, né, gente? Que a gente sempre está aí Em constante evolução Sempre aprendendo, né? A gente tem que analisar O nosso bolo Antes de vir com a decoração Tá bom? Porque se eu pegasse esse bolo aí Como eu mostrei para vocês Como que estava antes E tivesse já feito a decoração Poderia dar ruim no final, tá bom? Ali no transporte Não... Poderia acontecer qualquer outra coisa Sabe? O bolo desmanchar Desmontar, né? Mas como eu analisei o bolo ali antes Eu consegui recuperar, né? Salvar aí o bolo E aí se vocês voltarem o vídeo Vocês vão ver que eu tirei Aquela película do bolo Da parte de cima Que eu falei para vocês Que eu uso ali como uma colinha, né? Para o meu prato Mas como eu tive que virar o meu bolo Aí eu retirei ali Como vocês acompanharam no vídeo, tá? E agora, gente Bati o meu chantilly bem ok Hidratei ele, tá? O chantilly que eu uso É o Amélia Qual é a marca que vocês usam, gente? Qual é a marca que vocês gostam de usar, né? E aí eu vim fazendo a pré-camada Da forma que vocês estão vendo, tá bom? Caso tenha pessoas aí Que tem muita dificuldade Em dar ponto em chantilly Eu já fiz dois vídeos Muito bacana aí para vocês, tá bom? Qual é o ponto correto do chantilly Lá eu explico para vocês Com muito detalhe Também eu faço uma coisa bem legal Nesse vídeo Se o chantilly passou E agora? O que eu posso fazer? Dá para recuperar? Dá para recuperar E lá nesse vídeo Eu mostro tudo certinho para vocês, tá bom? Então é bem bacana aí Para vocês acompanharem e assistirem Eu vou estar deixando na descrição, tá ok? E agora, gente Com o chantilly Eu coloquei numa manga de confeitar E venho fazendo Essas voltas aí Por todo o bolo, tá bom? Da forma que vocês estão vendo, tá? Eu peguei uma manga de confeitar Muito pequenininha E depois eu vou até trocar aí de manga Vou estar colocando mais chantilly Para estar finalizando, né? Esse meu bolo, tá bom? É muito importante essa parte Você usar uma manga de confeitar Porque dessa forma Você vai estar deixando O seu bolo bem retinho, tá? Como a gente já está aí Para decoração Essa parte aí é muito importante Para que seu bolo fique bem ok, né? No esquadro, né? Bem reto, né? E aí, feito isso, gente Eu pego essa minha espátula, tá bom? É uma espátula de corte, né? De fatiar bolo Eu acho que é essa mesmo E aí eu venho Alisando o topo Então eu deixo a mão bem levinha Gente, bem levinha mesmo E venho girando a bailarina Eu sempre falo para vocês Que a bailarina Ela tem 99% aí De deixar o seu bolo reto Se ela não tiver o rolamento bom Provavelmente, gente Infelizmente Você não vai deixar o seu bolo reto Tá bom? Se ela for uma bailarina Que fica dripidando Com o rolamento péssimo Infelizmente, gente Não tem quem consiga Deixar o tal do bolo reto E aí eu venho Depois de eu ter alisado ali o topo Eu venho com a minha espátula, né? Girando a bailarina, tá? E aí qual é o conselho? O conselho, né? Que eu falo para vocês Para vocês deixarem o seu bolo bem retinho Gruda o seu braço No seu corpo, tá bom? Deixa a espátula reta E vem girando a bailarina E aí é treino, né? Lógico Que aí vocês vão conseguir Ter o seu bolo bem retinho, tá bom? Venho tirando o excesso ali das quinas Porque como eu estou usando Um pratinho de isopor Debaixo desse bolo Eu tenho que colocar chantilly E acabar tampando esse pratinho, né? Então eu venho passando já A espátula de textura Na onde ficar faltando, né? Por isso que eu falei para vocês Sobre o pratinho Eu tenho que vir colocando Um pouquinho mais de chantilly Para deixar tudo reto E assim eu vou fazendo Gente, diversas vezes Alisar bolo Eu sempre falo Passar uma, duas vezes Não vai deixar o seu bolo reto Tem que passar muitas vezes sim Para deixar o seu bolo bem retinho Tá bom? E aí depois de eu ter passado Várias vezes Eu vou começar a fazer esse topo E aí depois de eu ter alisado Várias vezes Eu dei um mini corte aí no vídeo Porque eu alisei, viu gente? Pois gira a bailarina Várias vezes Para deixar bem retinho E agora eu venho fazendo As quinas, tá gente? Com a espátula Semi Deitada, né? E ela fica aberta Para o lado De dentro do bolo Da forma que vocês estão vendo aí E eu sempre passo Da quina Até a metade do bolo Tá bom? Eu nunca passo De quina A outra quina Ali do bolo Porque senão Eu acabo danificando A outra parte Tá bom? E aí é esse detalhe Que eu falo para vocês Que é topo lisinho Passa várias vezes Para você conseguir ter Tá bom? Depois de eu ter feito isso Gente Eu pego A minha espátula De silicone Venho fazendo o aspiral Que fica um detalhe Muito bonito Além de deixar 100% liso, né? Então eu sempre tenho Esse costume De fazer assim Aqui na cozinha E agora, gente Eu peguei aí Esse vermelho rubi Da Fab E o álcool de cereal Ali Faça uma misturinha Na bombinha Tá bom? É de olho mesmo Faça um teste Antes De ir direto No bolo Para ver se a coloração Tá legal Ali da forma Que vocês querem E tudo mais Tá bom? E aí o que eu faço? Como que pinta, né? O bolo, Michele? É bem simples O importante Que você não pode Focar o É... Como que eu falo, gente? O borrifador ali, né? Do negócio Direto no bolo Você sempre tem que Ficar movimentando Olha aí Como que eu faço Com a mão Sempre movimentando Porque dessa forma Você vai ter Uma pintura Bem mais bonita Bem mais perfeitinha Se você centralizar ali E borrifar Aí vai ficar com marcação Vai ficar feio Não vai ficar legal Tá bom? Então sempre esteja Movimentando A sua pintura Verifica se tá Bem pintadinho, né? Que aí vai ficar Bem legal E bem bacana Tá bom? Feito isso, gente Aí vocês devem Me perguntar Tia Shelly Como que você vai tirar Esse bolo Da bailarina, né? Porque o prato Ele tá praticamente Por dentro, né? Do bolo Então o que eu faço, gente? Eu peguei aí Um palito de churrasco Coloquei no centro Do meu bolo Pedi pro meu sobrinho Ali me Me auxiliar, né? Que eu falei pra ele Assim, ó Só segura o pratinho Que o restante A tia faz, né? E aí eu coloquei Um pouquinho de chantilly Ali no pratinho Vim com a minha espátula Que é uma espátula Bem grandona Que eu tenho aqui em casa E aí eu Venho centralizando ali, né? Então eu pego a espátula Coloco debaixo Ali do meu bolo Aí eu vou tirando Ali com cuidado E o único serviço Do meu sobrinho Era segura o prato, né? E aí eu venho Com bem devagarzinho ali Centralizo o bolo E tcharam, gente É isso Aí nessa hora Eu falei pra ele Soltar o prato Que ele poderia Já deixar comigo Que eu conseguiria Fazer o restante É arriscado? É arriscado, gente Não aconselho Vocês ficarem fazendo Essas coisas, não Mas eu confesso pra vocês Que eu tinha um monte De embalagem Dessas pequenas Aqui em casa E eu tinha que Fazer alguma coisa Eu não queria jogar fora Sabe? Então eu já tinha Umas espátulas Umas espátulas não Eu já tinha uns pratinhos De isopor aqui Em casa Eu falei assim Pera aí Que todos os meus bolos De um quilo Um quilo e meio Eu vou estar colocando Aí nessas embalagens Pra que eu não Pra que eu conseguisse usar Sabe? E aí depois desse buraquinho Eu tampei com uma gotinha De chantilly Tá bom, gente? Já vou vir aí Com o resultado Pra vocês Esse bolo Ficou bem simples mesmo Mas a cliente Por ela Ela queria um bolo 100% branco Tá bom? E aí eu fui ali Estudando mais ou menos O bolo E eu falei assim Ah, eu posso te entregar Dessa forma E ela super topou E assim que ficou o resultado Gente, espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? Bem explicativo, né? Pra vocês iniciantes Tá bom? Espero de verdade Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu volto Pra estar respondendo vocês Não esquece, gente De estar avaliando esse vídeo Deixando seu like Porque isso é muito importante Pra mim Tá bom? Então é isso Meus sobrinhos Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau